O dia em que, teoricamente, me parece que dizem assim, olha, gozo ao teu dia, porque tens tão um, porque os outros 364 também têm que ser meus. Se não há um Dia Internacional do Homem, para mim, é um bocado contra-sense a ver o Dia Internacional da Mulher. É uma honra vir fazer esta homenagem a esta mulher, Carolina Beatriz Ângelo. Quero que todos o escutem bem o nome e vejam à internet, que é o santo de hoje em dia, a sanguga, a buscar a Carolina Beatriz Ângelo. Uma mulher extraordinária, uma precursora e alguém que, para mim, é um exemplo a seguir, não só para mim, sim para todas as mulheres que pensem um bocado que realmente temos o direito de ser iguais. O Dia Internacional da Mulher, eu creio que são coisas que se fazem politicamente, mas deviam ser todos os dias os dias internacionais de todos os seres humanos, porque nós somos todos seres humanos e o homem e a mulher somos igual, temos que lutar pelo mesmo, os valores da família são importantes, os valores como ser humano que parece que agora tudo é o interesse e as pessoas passam a vida agarradas ao telefone e não se comunicam. Não, temos que reflexionar. Vamos ver mulheres, homens importantes que trabalharam para os demais. Neste caso estamos a falar da Carolina Beatriz Ângelo que lutou para que a mulher pudesse votar e poder dar a sua opinião sobre a política do seu país, que é Portugal. Teve o atrevimento de votar em 1911, mas também porque significa a luta que continua presente e que é, para todos nós, um caminho que nos fará evoluir como sociedade. Para a Câmara Municipal de Sintra é muito importante associar-se ao Dia Internacional da Mulher porque hoje na nossa sociedade é absolutamente fundamental defender um conjunto de valores societários que este dia representa. Não só pela emancipação da mulher e pela questão da igualdade entre o homem e a mulher, mas também porque hoje nós temos de dar particular importância àquilo que são os problemas da violência doméstica. Há, infelizmente, muitos acontecimentos em termos de violência doméstica que nos envergonham a todos e que são responsabilidade para todos nós, enquanto cidadãos, mas também para as instituições, que temos de combater. Eu vou com as aves.